Este total de 69 semanas em linguagem profética equivale a 483 anos, o que nos leva ao ano 27 d.C., data em que historicamente realizou-se o batismo de Jesus. Até aqui, a profecia se cumpriu com exatidão. Em terceiro lugar, a profecia fala de uma semana a mais, sete dias proféticos, igual a sete anos, que nos leva do ano 27 d.C. até o ano 34 d.C., quando Esteban foi apedrejado pelo povo judeu e com isso o tempo de Israel estava acabado. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, tinha dito o anjo ao explicar a profecia para Daniel. Isso cumpriu-se com exatidão. Em quarto lugar, a profecia afirma que na metade desta última semana que nos leva ao ano 31 d.C., fará cessar o sacrifício. Em outras palavras, Jesus morreria na cruz. Já não seria mais necessário o sacrifício de animais que Israel realizava. E a história registra que exatamente no ano 31 d.C., Jesus foi morto. E você pode ver mais uma vez como a profecia se cumpriu de maneira extraordinária. Até aqui, tudo aconteceu como estava previsto. A profecia foi dada a Daniel por volta do ano 607 d.C. E séculos depois, tudo se cumpriu ao pé da letra. Agora, me acompanhe no raciocínio. Se depois do período de setenta semanas continuarmos contando o tempo, concluiremos que o período de 2300 anos, que começou em 457 a.C., termina em 1844. Quer dizer que naquele ano, segundo a profecia, o santuário celestial seria purificado. Ou seja, começaria o grande julgamento da raça humana. Amigo, isto é algo surpreendente e de solemne significado. A humanidade não pode viver no terceiro milênio sem saber que o juízo divino já começou. Este não é um assunto para o futuro. Segundo a profecia, foi a partir de 1844 que o destino dos homens começou a ser definido. E milhões de pessoas no mundo ignoram essa verdade. Por isso, Apocalipse 14, versículos 6 e 7, declara que era necessário levantar-se um anjo, ou um povo, um mensageiro, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam na terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo, Em grande voz temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. Perceba que o anjo voa, isto é urgente. Voar significa rapidez. Não há mais tempo a perder. Perceba também que a mensagem é dada em alta voz. Isto não pode ser ignorado por mais tempo. Precisa ser apregoado em toda a terra e para todos os seres humanos. E finalmente perceba que este é o evangelho eterno. Não é nada novo. Não é algo que foi inventado por alguém. É a história do maravilhoso amor de Deus pelos seres humanos. Infelizmente, o juízo por algum motivo é mal compreendido pela humanidade. Muitos confundem o juízo divino com os flagelos e catástrofes que acontecerão antes da volta de Cristo. E que também estão profetizados no Apocalipse. Só que aqueles flagelos são parte da sentença. Eles são resultados do juízo, não o juízo. A prisão ou pena de morte, por exemplo, não são o juízo da pessoa. São a condenação. Juízo é o processo no qual se considera o caso. Existe um juízo, um advogado, um promotor de acusação, testemunhas, provas. Agora veja como Daniel, o profeta Daniel, descreve a cena do juízo celestial em Daniel 7, versos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Asentou-se o tribunal e se abriram os livros. Note bem. Aí estão o juiz e também os livros. Agora, confira como o juízo é descrito em Apocalipse 4, verso 1. Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, dizendo, Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois de que coisas? Depois que a porta for aberta, claro. E quando é que a porta foi aberta? Bom, no santuário de Israel a porta que levava do lugar santo ao lugar santíssimo era aberta cada ano, no dia da expiação, que era o dia do juízo. E com relação ao santuário celestial é dito em Hebreus 9, 24 e 26 que Quer dizer que em 1844 a porta entre o lugar santo e o lugar santíssimo, lá nos céus, no santuário celestial, abriu-se para que Jesus pudesse iniciar a purificação do santuário, o julgamento. E quando essa porta se abriu, veja o que João viu em Apocalipse 4, 2. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no seu um trono, e no trono alguém sentado. Depois, João descreve a cena ao longo de todo o capítulo 4 de Apocalipse. Ali são mencionados o trono de Deus rodeado dos querubins, Um arco-íris em cima do trono e em volta 24 pequenos tronos onde se assentam 24 anciãos que declaram o seguinte Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Agora, não são semelhantes esta declaração com a do anjo do Apocalipse 14, verso 7, que proclama Temei a Deus e dai-lhe glória, pois és chegada a hora de seu juiz? Anjos no céu e homens na terra confirmam que a glória pertence unicamente a Deus. E sabe por quê? Porque alguém quer usurpar essa glória. Depois de descrever então a cena, João continua da seguinte maneira. Vamos ver o que diz Apocalipse 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, De todo selado com sete celos. Está vendo? Aí está montada a cena. O tribunal está instalado. Segundo a profecia, isso aconteceu em 1844. E no presente momento, a humanidade está sendo julgada. Qual é o assunto em pauta? Qual a acusação? Quais os argumentos? Quem é o acusador? Quem é o advogado de defesa? Quem são as testemunhas e quem é o juiz? A cortina vai ser de abrir. E o conflito dos séculos vai ser desvendado. Amigo querido, não perca o próximo programa. Quando vamos esclarecer este assunto. Vamos orar. O pai querido, às vezes nem percebemos o momento solemne que a humanidade está vivendo. Mas pela tua palavra, nestes momentos, a raça humana está sendo julgada. Cada pensamento e cada ato está sendo colocado na mesa. O pai, graças a Deus que temos em Jesus, nosso grande advogado. Ele é o nosso advogado defensor. Neste momento, ajuda-nos a correr aos seus braços de amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.